Oi, eu sou a Fernanda. E eu sou o Vitor. E você está no Abraceio Cacto. E hoje a gente vai sair pra eu fazer o teste de Covid. O que acontece? Quem acompanha a gente no outro canal sabe, mas quem não sabe, eu trabalho num banco. E essa semana teve alguém que deu positivo pra Covid. Então o que que faz? Fecha o banco, espera cinco dias e testa todo mundo que trabalha lá, né? Que teve contato com essa pessoa. E hoje já tá dando o quinto dia, então eu tô indo fazer o teste. Eu vou ver se eu consigo filmar lá, se o cara deixa filmar eu fazendo o teste. Porque eu sei que teve gente que nunca fez, às vezes tem curiosidade de saber como que é. Eu já fiz mais de dez vezes, se eu não me engano. Porque como faz dois anos já da pandemia e eu trabalho no banco, tenho contato direto com pessoas. Já teve vários casos. Nenhuma das vezes deu positivo. Tamo torcendo pra que dessa vez não dê positivo também. Então eu vou com vocês. Se eu conseguir filmar, vocês vão ver nesse vídeo. Acabamos de sair da farmácia. Graças a Deus deu o teste negativo. Eu imaginei que ia dar negativo porque eu não tô com nenhum sintoma. Eu só tô com o nariz um pouco entupido, mas assim, eu tenho rinite, então sempre tá entupido. Eu achei que ia dar positivo, sabia? Por quê? Ah, porque sempre que a gente pensa, ah, não vai dar nada. Sempre dá. É, eu já fiz o teste acho que mais de dez vezes por causa do meu trabalho. É, umas dez. Umas dez vezes. Então assim, nenhuma das vezes deu positivo, dessa vez também não foi. E se tivesse dado positivo, a gente iria agora pro hospital e depois iria fazer quarentena em casa, né? Como deu negativo, a gente vai agora em alguns lugares que a gente tem algumas coisas pra resolver. E a gente vai levar vocês juntos. Agora a gente tá aqui no shopping. Lembrando que a gente só veio no shopping porque deu negativo o meu teste, tá, pessoal? Se tivesse dado positivo eu não teria vindo. É, porque a gente tem umas coisas pra fazer aqui e resolver. Então a gente aproveitou que tinha vindo pro centro pra fazer isso aí. E a gente vai no shopping então. É, eu vou sair de férias e a gente vai pra praia. E aí a gente tem algumas coisas pra comprar. É, tanto pra gente quanto pros gatos, que os gatos vão também pra praia. É, a gente não queria na verdade viajar neste momento, mas como eu trabalho numa empresa e eu tenho época certa pra sair de férias... Já faz dois anos que o Vitor não sai de férias quase. É, faz dois anos que eu não saio de férias e acho que tá indo quase pra dois anos e meio que eu não vou pra... a gente não viaja porque é a última férias que eu tirei. Foi em 2019, a última vez que a gente viajou. E em 2020 eu saí de férias antecipado de novo e já tava com Covid e a gente não foi pra canto nenhum. Mas aí eu vou dando mais detalhes pra vocês. Pro Guarlam que assiste Matando o Mateus Agrito, estou muito o Vitor matando o Mateus Agrito. Matando o Fernanda Agrito. Matando o Fernanda Agrito. Eu amo essa camisa, gente. Eu quero comprar uma. O Vitor não gosta, eu gosto. Eu acho muito Castelo Ratimbum. O Vitor gosta dessa aqui, ó. Eu gosto do Naruto. Eu não sei como você não tem uma camiseta do Naruto ainda. Ah, não. Eu já passei a época de usar roupa de personagem falando que eu tenho roupa de urturo. Na verdade, eu preciso comprar sunga e uma bermuda pra nadar. Porque eu não lavo só com a sunga. Eu deixo a sunga só por baixo pra não ficar usando cueca. E a minha ficou pequena e eu preciso comprar uma sunga e uma bermuda pra ir pra praia. E a Fernanda também precisa comprar biquíni. Então a gente vai ver se acha aqui no shopping. Achei uma sunga. Eu acho... Eu não gosto coisa com cordão, na verdade. Se eu não achar uma outra com cordão, eu volto a buscar essa. Sem cordão, né? Você quer? Essa aqui ficou boa pra mim, ó. Que? A Fernanda queria que eu levasse essa aqui, ó. De coco. De coco. Olha só, eu adorei. Eu adoro essas coisas estampadas. Cheguei. Não, não é pra mim, não. Eu vou usar umas coisas mais discretas. Apesar que, como eu falei, eu vou usar com shorts. É, então. Mas, ah, sei lá, vai que preciso tirar, né? Eu vou ficar com essa coisa de coco. De coco. E aí eu levo essas mais discretas. Eu vou pegar preto. A Fernanda também precisa uns shortinhos pra entrar na praia. A gente já tinha visto um bonito numa outra loja que a gente passou. Só que aquele é só pra praia mesmo. Ela queria um que dá pra usar... Ah, pra ir no dia a dia. É, ir em algum lugar. No mercado, né, meninas. Que eu tenho um de praia, só que eu só uso pra isso. Esse tá bonito. Tá, tá bonito também. E tá uma pechincha. É, assim. Ah, agora que eu vi, ele é de ginástica. Mas, tipo assim. Ah, não, então. Dá, não é de boa. Dá pra você usar em qualquer lugar. É. Batatinha frita, um, dois, três. Acho que tá um pouco atrasado, né? Já deu uma passada na moda disso aqui. É. Mas chegou do Hot Seeds. Até hoje eu ainda não assisti uma série. O que? Batatinha frita, um, dois, três. Essa boneca é muito feia. É, pra ser assustadora, né? É. E aí, quem tá precisando de um dinheiro? 067, deve ser de algum personagem famoso. Talvez, não, no principal, acho que era 400 ou alguma coisa. Eu não assisti. Vocês que assistiram, diz aí quem quer 067. Acabei achando um chinelo que eu queria. O meu chinelo da última vez que a gente foi pra Bauru. Eu esqueci lá, então eu precisava comprar um outro e acabei achando um. Aqui, chinelo, tá mais barato que o mercado. Normalmente, chinelo de personagem, 60 pontos no mercado. Aqui, tá 39. Então, provavelmente, eu vou levar esse dos Simpsons. E tem muita opção, mas os que tem aqui, tá bonito. Me tornei o rei dos piratas. A Fernanda queria levar um chapéu pra praia também. E aí, a gente aproveita e depois usa pra poder limpar o quintal, quando tá com muito sol. E aí, a gente vai levar esse chapéu aqui. Gostou bonito? Lindo. Inaugurou uma cobase aqui em São Carlos. A Fernanda tava louca pra vir. Eu amo essa loja, gente. Porque junta as duas coisas que eu mais gosto. Pets e plantas. Na cidade que a gente morava, Bauru, já tem cobase. E é bem maior que essa, mas aqui ainda não tinha. Então, a gente aproveitou que inaugurou aqui no shopping e veio conhecer. É, porque aqui é no shopping, né? Então, não tinha como ser muito grande. E aí, a Fernanda precisava pegar algumas coisas pros pets, pra viagem, a gente vê se acha por aqui também. E pras plantas também. Fernanda, cobiçando peixes. Ai, gente, o meu sonho é ter um aquário de King Hills na nossa casa nova. Eu pretendo ter um, porque tem que ser um aquário relativamente grande. Eles são grandes. E eles são muito agitados. Eu adoro. E eu descobri que existem vários, né? Tem esse telescópio, tem o cometa. Olha que gordo esse aqui. Então, é o tipo dele mesmo. Eu acho que ele é o cometa. Ah, não. Pérola. Tem pérola, cometa, telescópio. Estive em universo. Olha esse aquário lindo, branco. Fernanda pegou um carrinho. Então, segurem suas carteiras. Gente, olha isso aqui. É chips de coca. É muito difícil achar isso aqui. Então, já vou pegar já pras minhas plantas e pro terrário do Ramos. Já terminamos de fazer compra. Agora, paramos pra almoçar. Hoje, a gente veio aqui no Escoleta, porque fazia tempo que a gente fazia anos. Na verdade, que a gente foi comendo Escoleta. Fazia, né? E o Gordo foi a última vez. E a gente comeu o Burger King ontem, então a gente resolveu comer Escoleta. Eu vou comer ravioli de carne e tomar uma cervejinha, que ninguém tiver. E a Fernanda ravioli de... Ricota. Ricota. E tomar uma cervejinha também. Também. Então, como sempre, já virou tradição. Vamos mostrar aqui no sofá que nós compramos, meninas e meninos. Então, para a praia. Eu não achei quase nada, né? Não tinha quase biquíni bonito. Então, eu não comprei. Só comprei essa saída de praia aqui. Que tava baratinha. E tá bem bonitinha também. Mas pra... Sair da praia. Sair da praia. Sair da praia. Aí, o Vitor... Comprou uma bermuda. Igual a que ele já tem, que ele está usando no momento. Aê. Só que de listra cinza, né? Se a gente gostou, não tem erro. O Vitor achou uma... Sunga. Sunga. Gente, agora eu tô vendo. Você pegou de lista? Combinou certo? Pra combinar. Foi proposital? Não. Foi... Foi questão de gosto mesmo. Então, o Vitor comprou uma sunguinha pra usar por baixo da bermuda. Compramos um... Guardadapa. O pano de prato do Chico Bento, que a gente achou muito bonitinho. Aqui tá escrito... Um passarinho me contou. Muito fofo, eu achei. Não vai usar. Ah, vou. Eu uso. Guardadapa eu uso. O que é isso aqui? Meu chinelo. Ah, tá. O chinelo do Vitor. A gente desistiu do chapéu de palha, porque, segundo uma mulher lá na fila, ela pagou 30 reais num parecido na praia. Então, vamos ver. Se eu não achar aquele chapéu, vou ficar muito nervosa. Vou amaldiçoar aquela mulher. E o Vitor comprou um chinelinho dos Simpsons pra ele. Tá muito bonita esse chinelo. Tá, né? Aí, de roupas, foi só isso. Aí, na Cobase... Ai, ficou faltando uma coisa ali. Daqui a pouco você pega. Aí, na Cobase, eu fiz comprinhas, né? Porque, novidade, né, meninas? Eu comprei esse cachepô de... De bambu. Tava bem baratinho. Ainda não sei com que planta vou colocar aqui. Aí, comprei três pacotes de pó de coco. Dois eu vou usar pro terrário do meu hamster, que vocês não devem mais aguentar escutar do terrário do hamster. O Vitor tá fazendo... Não é só eles. O Vitor tá fazendo uma cara feia. E um pra plantas. Comprei chips de coco também, pra colocar nas plantas. E casca de pinos triturada também para as plantas. E falta uma coisa que eu vou pegar agora. E como não poderia faltar, né? Lá na Cobase tem bastante plantas. Até que nessa não tinha muitas, né? Porque a loja não é grande. A de Bauru tem bem mais, assim. Mas só que tinha essa fitônia linda. Eu sou apaixonada por folhagem rosa, gente. Já falei que eu quero minha casa verde e rosa, né? Você já sabe. E você, Frida? A Frida também quer, né, Fridinha? Se a mamãe quer, ela quer. E foi isso, nossas comprinhas. O que você achou das comprinhas? É, não pegamos tudo o que precisava, mas já pegamos bastante coisa. Eu meio que as minhas coisas, eu não preciso pegar mais nada. Faltam só os biquíni pra você. E uma camisa pra você, né? Porque o Vitor encarou que não quer mais comprar camiseta. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Lembrando quem tem sintoma ou teve contato com alguém que... Testou positivo. Pra Covid, vá fazer o teste. É baratinho na farmácia. Eu paguei menos de 100 reais. Mas você também consegue fazer pela rede pública, né? Então eu faço o teste, que é muito importante. Graças a Deus eu não tinha nada, mas se eu tivesse, eu teria ficado sabendo. Então é importante fazer o teste. Ah, e só pros gatos a gente não achou nada, mas tá faltando pouca coisa pra eles. Eu comprei uma caixinha de transporte, porque a Frida não tinha. E tá faltando só uma coisinha ou outra areia, essas coisas básicas pra levar pra viagem. Então, até a próxima, pessoal. Tchau!